Galo, galo Então, realmente isso é um mérito do grupo, em especial dos jogadores, porque o empenho deles é um negócio inexplicável, de certa forma, mas nós estamos felizes e vamos em frente. Há uma preocupação maior que jogo a jogo a situação vai se agravando, se perdem vários jogadores, então, felizmente ainda vamos ter a volta de um ou dois, talvez, para o próximo jogo. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado pelo que envolveu a partida. Agora, Levi, eu pude observar, apesar de pouco tempo para treinamento, deu um outro treinamento por ali, o entrosamento, o jogador já sabe, toca dali, o Dátulo com o Maxwell, com o Carlos, revezando por ali, encantou o segundo tempo no toque de bola. Olha, vou ser sincero para você, isso aí é outro mérito dos jogadores, é mais pela qualidade técnica que eles têm, eles são jogadores altamente técnicos, então, eles conseguem tocar e sair de algumas situações bem difíceis. Como o estilo do Atlético mesmo é um estilo veloz, tocando rápido e agredindo rápido, a gente tem colhido bons resultados. Então, mas, sinceramente, acho que é pelo grau de qualificação individual dos atletas. Levi, você iniciou a partida optando pelo Marcos Rocha ali no meio E o Alex na direita Voltou para o intervalo com mais um volante E voltando o Marcos Rocha para a sua posição de origem O que te motivou essa alteração? O que você sentiu da equipe do primeiro tempo para o segundo? Então, nós notamos que não estava fluindo muito bem o jogo E resolvi tirar a referência do meio E fortalecer a marcação Para sair mais rápido nos contra-ataques E, olha, aconteceu Nós tivemos, acho que, uns três ótimos contra-ataques Para fazer gols Mesmo com dez jogadores Então, quando você tem uma expulsão, também é uma precaução maior Vocês viram que ficamos sem a referência Ali tem gente pelo meio Mas marcando as laterais Porque o grande problema do jogador a menos É quando outro time toca e escapa pelas laterais Então você tem que fechar com dois atacantes Praticamente as laterais E isso eles fizeram muito bem Uma outra que nós não conseguimos marcar Porque, afinal de contas, você está jogando com um time também de boa qualidade Mas eu fiquei, assim, tranquilo Com o decorrer do jogo E ainda tivemos chances para fazer mais um Então, vou cobrar isso deles Porque se faz o quarto, fica bem melhor O Levir, você esperava que... Porque, normalmente, o poderio ofensivo O grande poder de fogo do Atlético As jogadas passam pelos pés Do Tardelli, do Luan e do Guilherme Você esperava que, mesmo sem esses três jogadores O Atlético conseguisse fazer três gols hoje? Esperava, sinceramente Claro, não pensei em três gols Mas esperava que o time jogasse ofensivamente Por causa da qualidade de jogadores Você tem um Carlos Cezinha E o Maico Você tem o Dátulo chegando Os laterais são de ótima qualidade O Alex, que iniciou a partida com o Douglas Eles passam muito pelas laterais Então, sempre o Atlético vai sempre ter uma possibilidade de vencer Porque a gente está tentando colocar isso no espírito do grupo também dos jogadores Não adianta Você tem que ser o vencedor Para estar bem situado no campeonato Você tem que ser um vencedor Então, se você tiver medo de atacar Aí a situação fica muito difícil Levi, eu queria que você falasse sobre a juventude do Atlético Essa força jovem que o Atlético tem E também sobre os dois estreantes Que um é jovem, é o caso do Wilson e o Thiago Então, uma situação também complicada Você vê o Vitor expulso na partida logo no início Dixo de passagem, essa é uma recomendação minha Eu gosto que goleiro jogue adiantado Acho que o goleiro deve ser um zagueiro de sobra da linha de zaga Então, eu gosto E ele sabe fazer isso também Talvez se ele não tivesse saído A situação de fazer o gol Ficasse muito melhor para o atacante Porque ele ia com a bola dominada em cima do Vitor Então, não sei se foi falta Ou se o que aconteceu ali Mas acho que valeu a pena a saída dele Eu não lamento esse tipo de coisa Claro, ficou pior Porque nós tivemos que refazer um pouquinho A situação do time Mas o que você falou sobre Os meninos Estão dando conta O Jamerson já é Sinceramente, já é uma realidade E o Carlos também Só que os dois são verdes ainda O Carlos tem 19 anos Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma Tem que ter tempo ainda de treinamento O Thiago fez sua estreia hoje também Foi firme Foi dentro do possível Jogou firme Bateu Acabou fazendo um gol Então, os meninos O Marion também entrou O César O César é bem novo também Então, são jogadores jovens Que Parece também que já me acompanha Essa história no Atlético Cada vez que eu venho para cá Sempre tem alguém querendo subir E por coincidência Eu acabo colocando Não sei porquê Mas eu acabo colocando E dá resultado Então, eu estou feliz Assim com a atuação deles Inclusive do Wilson Uma situação muito delicada Ele pegou uma bola Que saiu o gol Foi a defesa melhor A melhor defesa que ele fez Eles acabaram concluindo no gol Foi isso, né? Mas ele esteve firme Entrou sem medo E Fiquei feliz com o posicionamento dele Levi Você falou da juventude do Carlos E embora ele tenha feito o gol Para fazer o gol Ele teve que chutar duas vezes Para conseguir acertar E depois, num lance seguinte Ele poderia ter matado o jogo Ampliar a vantagem E preferiu tocar Você já pensa em algum treinamento Algum trabalho específico com o Carlos Que vem perdendo muitos gols Embora seja jovem? Essa é uma obrigação nossa Alimentar os jogadores Entendem? Desenvolver a técnica E os defeitos E as qualidades que eles têm Quem bate bem em falta, por exemplo Deve continuar batendo falta Porque eu aprendi isso com o Oscar Quando ele falou E o pessoal chama ele de mão santa Ele falou Não, eu não sou mão santa Eu arremesso mil vezes por dia A bola na cesta Então É mais ou menos a mesma coisa Com os atletas A única coisa Que me preocupa É a falta de tempo Para fazer isso E outra coisa Que me tranquiliza É que o Carlos As ações ofensivas dele Com oportunidade Para fazer gol São muitas Então isso não é um jogador normal Vocês conhecem um monte de atacantes Que passam o jogo Os 90 minutos E tem uma ou duas chances Mas ele não deixa de ter Duas ou três Pelo menos Então isso é um grande mérito Que ele tem Agora, claro Com 19 anos Ele precisa desenvolver ainda mais A parte técnica E ele pode ser um atacante Ainda bem melhor Levir De novo Uma nova formação Com os jogadores Na sua mão E logo no segundo tempo O senhor colocou O Marcos Rocha De novo Na lateral direita E eu queria que o senhor falasse O porquê Eu já dei essa resposta Mas eu Eu não fiquei muito satisfeito Com o que aconteceu No primeiro tempo Acho que nós não desenvolvemos Muito bem assim O jogo E nós poderíamos Dar mais consistência Defensiva Com o Com o Pierre E liberar Liberar mais o Dátulo É Por sorte E também, claro Por méritos do Dátulo De todos nós O Dátulo conseguiu Soltar mais Acabou fazendo gol E nós tivemos Uma boa presença Achei que ficou bom Mas são situações Que não são muito treinadas Esse que é o grande problema Então a gente fica Numa incógnita Você arrisca Essa palavra Você arrisca Você não tem certeza Que vai dar certo Porque Falta treinamento Falta conjunto Mas de qualquer forma Eu acho que a A aplicação dos atletas Assim foi elogiável Porque Houve o reconhecimento Do torcedor Bacana Em momentos muito difíceis Também A torcida jogou O time pra cima Então eu agradeço Hoje a presença Do torcedor E também esse carinho Que dá uma força extra Para os jogadores Ô Levi Uma contusão Eu já fico fazendo Alguns cálculos ali Durante o jogo Mas Muita coisa pode acontecer Quarta-feira É um jogo Diferente também É um clássico brasileiro E Nós temos que ir pra lá Com o pensamento De fazer gols também Porque O gol fora Nesse caso É muito interessante Mas o principal É perceber Quem vai ter condições de jogar Então vamos Começar montando o time Já a partir de amanhã Dentro dessa sua expectativa Dessa Da sua ideia Pro próximo jogo O Jô Passou pela sua cabeça É uma opção já viável Passou pela minha cabeça Passou pela minha cabeça Até de usar o Jô No jogo de hoje Porque eu Passou pela minha cabeça Vamos dar um choque De repente Depois de uma ausência Dessa Ele entra num jogo Quer dizer Mas a avaliação que eu fiz É que essa situação Seria muito Fisicamente ele não está preparado Ele ficou parado Praticamente Duas semanas E aí eu passar Responsabilidade Para o Jô Num jogo desse Eu acho que não é o caso Eu pensei assim Então é melhor deixá-lo Pelo menos se preparar Para que ele possa Suportar A pressão que ele vai ter E a pressão que ele vai ter Vai ser aquela Que ele tinha antes da Copa Durante a Copa Ele vai ter que Resolver Outro problema ofensivo Então eu quero que ele se prepare Bem antes de utilizá-lo Já teve também Ele vira uma conversa Com o pessoal do Departamento Médico A respeito de algum retorno Leonardo Silva Talvez Leandro Donizete O Rafael Carioca Jogadores que estão começando Aí um trabalho de transição Já conta com algum deles Para a quarta contra o Flamengo É possível O Departamento Médico Me adiantou Que pelo menos O Rafael E o Que mais? E o Leonardo Pode surpreender Mas É muito perigoso Agora uma recidiva Nesse momento Pode tirar o jogador Do campeonato Então a gente tem que ter Confiança no jogador O jogador tem que estar Estou bem Estou dentro E aí você não vai ter problema Então vamos Vamos analisando Casa a casa Assim Conversando com os jogadores Vendo o que eles estão fazendo Na parte de recuperação Para poder escalar Com menos perigo Levir Mesmo com tantos desfocos A equipe A gente percebe Que ela não perde o volume A intensidade É um dos grandes trunfos Do Atlético De estar nessa segunda posição Ter banco Ter elenco É Eu acho que sim Sinceramente sim Porque Se nós considerarmos Quem começou O ano Quem começou comigo O elenco que começou E o elenco que está agora Nós ainda tivemos Algumas Algumas Substituições Mas eu Eu acho que a gente tem condições O problema maior É o conjunto Então o conjunto É o conjunto que deixa Preocupado Porque Com muitas mudanças É natural Que caia um pouquinho Quando jogadores jogam juntos Muito tempo As coisas saem mais facilmente Então a maior dificuldade Que nós temos É essa De dar o conjunto Agora o espírito O espírito do grupo Está legal Eles estão dentro do espírito Do Atlético É jogo É jogo difícil Ganhar É vencido Assim com Com muito suor Sempre tem uma coisa Uma coisa Perigosa Correndo em volta E no final Dá tudo certo Então esse deve ser O espírito do Atlético Galo 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 Galo